A Wilson acabou de lançar uma bola de basquete que não tem ar dentro, na verdade ela é uma impressão 3D, é isso mesmo, o seu preço ele assusta um pouquinho, 2.500 dólares, mas se você estiver pensando em comprar, pode esquecer, porque todas as unidades já foram vendidas, como que essa bola funciona? Pois bem, ela é feita de treliça de polímero impresso em 3D, você consegue ver nesse vídeo que é bastante impressionante, e além disso, olha nesse outro aqui, você consegue ver o Marques Brawley, que é a principal referência de produção de conteúdo de tecnologia geral no mundo, testando uma bola normal e testando essa bola da Wilson, que se chama Airless Gen 1, que é de Generation 1, e Airless porque ela não tem ar. E quando você vê nesse vídeo o Marques testando ela, você vê que ela se parece muito com uma bola tradicional, isso porque todas as suas especificações se adequam ao que uma bola principal precisa se adequar, como por exemplo, peso, tamanho e também o quanto ela quica. Fantástico, não é mesmo? Eu confesso que eu entrei no site para ver se tinha unidades disponíveis, não sei se eu ia comprar, provavelmente não, mas eu fiquei curioso. E agora eu estou com vontade de testar uma, se você tiver uma, deixa eu testar por favor. Lembra de dar um like nesse vídeo, e se você gosta de tecnologia, lembra de seguir a Clonex. Tchau!